O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris. Quero agradecer carinhosamente a sua audiência conosco. Todos os dias, a gente sabe que tem milhares de pessoas ligadinhas conosco. E nós procuramos sempre trazer assuntos diferenciados para todos vocês e deixar vocês bem informados o que a cidade de Umarama e toda a região tem para oferecer para nós. É claro que hoje é o dia do Dr. Cristiano Barzon, bioquímico, farmacêutico e uma farmácia de manipulação que já está há muitos anos na nossa cidade. 32, 33 anos, por aí, se não me falha a memória. Mas enfim, uma farmácia de manipulação séria. Então, precisou, já sabe. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Tanto que eu estou até com um produto aqui na mesa que veio para mim, né? Isso, o gostoso em tudo isso, da farmácia de manipulação Laborderni, é quando o médico, né, prescreve certos manipulados e você leva para uma farmácia de confiança e você sabe que você está tomando um produto sério, que está tudo certinho, tudo na medida certa, não é? Então, e hoje nós vamos falar o que são cápsulas gastro-resistente. Olha que assunto importante. Fique aí, não saia não, que depois do comercial eu estou de volta para este bate-papo. Fique aí, não saia não, que depois do comercial eu estou de volta para este bate-papo. Poupança por Cicred concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o doutor Cristiano Barzon, que já está aqui comigo e vamos falar, então, sobre este assunto tão importante. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamires. Mais uma vez, obrigado por esse espaço maravilhoso, né, para a gente trazer mais esse tema de grande importância, né, muita dúvida no dia a dia que a gente tem e, às vezes, é importante ter espaço como esse, né, para a gente atingir mais pessoas, né, onde a gente consegue tirar a dúvida de muita gente, né? E é verdade. Mais um assunto de grande relevância. Verdade, gente. Depois, você quer falar sobre esse produto? Esse daqui, na verdade, é o ômega 3, né? Indicado por nutrólogo, viu? Isso, não é um simples ômega 3, ele tem um teor altíssimo de DHA, 50% de DHA, né? Então, numa cápsula de mil miligramas, você tem 500 miligramas de DHA, né? E você tem 200 miligramas de EPA, né? Então, qual a função principal desse ômega? Principalmente parte neurológica. Então, ele vai atuar principalmente em assuntos relacionados à parte de memória, como cognição, concentração, né? E também na parte anti-inflamatória, prevenção de doenças cardíacas, né, colesterol, triglicerídeos. Mas o foco principal é na parte neurológica. Tudo que a gente fala relacionado a DHA alto é parte neurológica, né? Tudo que a gente fala EPA alto é parte de colesterol, triglicerídeos, prevenção de doenças cardíacas. Então, esse é um produto que tem muito a ver com parte neurológica. Ele vem trazer esses benefícios relacionados à parte neurológica, né? Você está bem preparado, então, com a nossa farmácia de manipulação, com todos os produtos. Sim, com certeza. E esse aqui faz parte da linha Natural Series, né? É uma linha de suplementação nossa. Além do ômega 3, a gente tem vários outros produtos. Hoje são aí, em média, de 12 a 18 produtos, né? Mais aqueles que estão sendo estudados também. Então, é uma linha que está se ampliando a cada mês aí. Verdade. E é muito importante você estar sempre antenado com o seu nutricionista, nutrólogo. Eles vão indicando produtos maravilhosos para você, tá bom? Então, vamos lá, então, com a nossa... O que são cápsulas gastro-resistente, doutor? Na verdade, cápsulas gastro-resistente, Tamiris, é uma outra coisa que está no nosso dia a dia. É mesmo? Exatamente. Então, assim, muito se utiliza cápsula gastro-resistente, né? E aí existe aquela dúvida do cliente, né? A dúvida do paciente, né? O que é cápsula gastro-resistente? Para que serve? Então, às vezes, no dia a dia, você não consegue tirar dúvida de todo mundo, né? Ah, sim, com certeza. Mas a gente acaba dando atenção para todos aqueles que realmente requerem a dúvida ali no balcão, no atendimento, né? No consultório ali. E a gente acaba tirando. Então, eu achei interessante trazer esse tema para cá. Ótimo, excelente. A gente consegue levar para uma dimensão maior de pessoas, né? Porque a cápsula gastro-resistente, ela não é somente uma cápsula que vai atuar na proteção do estômago. Ela vai muito além, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Mas quando você olha para a cápsula gastro-resistente, é uma cápsula branca, aparentemente muito parecida com qualquer cápsula. Uma cápsula comum, vamos falar assim. Exatamente. Mas ela tem um polímero ali, que é o grande segredo dela. É um polímero de origem vegetal, né? Que faz a total proteção dessa cápsula, tornando ela mais existente, né? Para que ela possa passar pelo ácido do estômago. Você percebe que é um ácido realmente forte, né? Então, ela consegue passar de maneira intacta ali e vai até o intestino delgado ali, o duodeno, para onde esse produto realmente tem que ser absorvido. Então, olha o grau de importância de uma cápsula gastro-resistente. É todos os produtos que precisam da cápsula gastro-resistente? Não. Grande parte deles não necessita, né? Porque assim, nós temos um pH, Tamires, no nosso organismo. Que em determinados lugares ele é mais ácido, em determinados lugares ele é mais básico, né? E o medicamento, ele depende muito desse pH para ser bom absorvido. Então, quando eu falo de estômago, eu estou falando de um pH 1.5, por exemplo. Extremamente ácido, né? Quando eu falo ali do duodeno, intestino delgado, nós estamos falando de um pH mais básico, né? Um pH que chega a 4, 4,5, né? Às vezes até um pouco mais, depende muito do que eu me alimento ali, depende muito de cada paciente, né? Então, grande parte dos medicamentos, eles são melhores absorvidos no intestino e não no estômago. Olha que interessante isso. Então, se eu sei que ele é melhor absorvido no intestino e não no estômago... Que é o nosso segundo cérebro. Exatamente. Eu preciso fazer com que esse medicamento seja degradado, essa cápsula, lá no intestino. Ela não pode ser aberta no estômago. Ela precisa ser aberta lá no intestino. E pra ela passar pelo estômago e não ser aberta, ela precisa realmente ser muito resistente. Então, por isso que se chama cápsula gastro-resistente. Eu vou passar pelo estômago, não vou sofrer a ação do ácido e vou chegar intacto no intestino, onde ela vai abrir e liberar todo o princípio ativo ali que realmente é necessário pra fazer todo o efeito do medicamento. Se caso abrir no estômago, já não faz o efeito esperado. Uma por causa do pH, às vezes os medicamentos têm um caráter muito básico, então em meio ácido não vai ter tanta absorção. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, não só na proteção do estômago, mas na proteção do ativo, que a gente acabou de falar, é importante a cápsula gastro-resistente. Mas, por exemplo, um diclofenaco de sódio, ele é extremamente irritante pra mucosa gástrica. Então, ele não pode ser absorvido no estômago, senão a dor de estômago, quando se toma o diclofenaco, ela acaba sendo maior. Então, eu preciso que ele seja gastro-resistente pra que ele seja absorvido lá no intestino. É essa questão também de uma cápsula ser bem produzida. Exatamente. Então, qual que é o nosso grande objetivo aqui, desde o nosso primeiro encontro e tudo mais? É justamente levar pras pessoas a importância de se escolher realmente o produto certo. O produto certo. Porque quando a gente fala em medicamento, quando a gente fala em alimento, nós estamos falando em produtos que têm uma relação direta com a nossa saúde. Uma coisa é o meu celular, uma coisa é a minha bicicleta, a minha roupa, o meu sapato. Não tem uma relação direta com a saúde. Agora, outra coisa é o que eu estou ingerindo. O meu alimento, o meu suplemento, o meu medicamento. Então, pode ter uma relação muito direta com a saúde, né? E quando a gente fala em medicamento e as cápsulas gastro-resistentes, elas são muito utilizadas pra medicamento também. Aí a gente está falando de antidepressivo, por exemplo. Nós estamos falando de medicamentos analgésicos que agem no sistema nervoso central, que são utilizados no respirador, na ortopedia, né? Então, medicamentos de grande importância, né? Então, você tem que ter uma atenção muito especial. Então, por isso que a gente traz esse tema como mais um do tema, né? Pra que as pessoas entendam realmente o quanto é importante escolher o local certo pra se comprar o teu medicamento, né? O quanto é importante escolher o profissional certo, né? Que vai fazer o diagnóstico, a prescrição. Então, tudo que está relacionado com saúde diretamente, né? É de extrema importância, né? Às vezes é interessante a gente economizar e várias coisas dá pra gente economizar. Mas quando a gente fala em medicamento, em suplemento, em alimento, a gente precisa pensar muito nessa questão. Na qualidade de vida, né? Na qualidade. E a qualidade do medicamento, do suplemento, ela está muito diretamente relacionada ao valor. Então, assim, ah, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena, né? Porque realmente você não vai ter um transtorno maior que você vai ter que gastar muito mais depois, né? Então, isso a gente fala muito no nosso dia a dia também, né? Quando a gente vai realizar uma compra, né? Então, assim, você tem ali matéria-prima de tudo quanto é valor, né? Então, uma única matéria-prima, ela pode ter diferença de 100, 200% de valor. É muita coisa, né? Então, assim, a importância e a característica e a política que a Laborderm sempre teve, né? Assim como a NaturalSeries, de trazer sempre o melhor. Sempre o melhor. Porque a gente sabe que isso aqui, no dia a dia, vai fazer muita diferença, né? Na vida das pessoas. E a cápsula gás resistente é um desses componentes, né? A gente já falou sobre matéria-prima, sobre ativos, a gente falou sobre esse cliente, a importância deles, né? Então, assim como a embalagem é importante, a cápsula também é de grande importância, né? A gente precisa entender que eu preciso de uma cápsula de extrema qualidade para que eu possa ter esse efeito que eu acabei de falar para você. Senão, ela vai se romper no estômago, né? Eu vou levar o paciente a ter uma dor. E é verdade. Aquele medicamento não vai chegar na quantidade certa na corrente sanguínea, não vai promover o efeito correto, né? Então, os médicos, eles fazem muito isso, eles sabem muito isso, né? Todo prescritor, muitas vezes, ele já passa ali. Essa fórmula eu quero na cápsula gás resistente, né? E muita coisa que, às vezes, não está na cápsula gás resistente, a gente, através da literatura, dos estudos, sabe que é necessário. Então, independente se vem na prescrição ou não, ela vai como cápsula gás resistente, né? Então, isso aí cabe muito a toda a equipe de pesquisa, desenvolvimento, de P&D, farmacêuticos, né? Que estão se atualizando constantemente para entender realmente a importância de tudo isso. E o objetivo principal é o resultado final do paciente. É ele chegar uma semana depois, a pressão controlada. É ele chegar uma semana depois, aquela dor passou. É ele chegar dois, três meses depois, o colesterol diminuiu, o ácido úrico diminuiu. Então, é esse resultado que realmente importa para nós, né? Por isso que eu falo sempre, Damato. Sempre ter uma farmácia séria na sua vida. Que você sabe que é. Porque tem muitas farmácias de manipulação, assim, eu vejo pela minha família, que fez tratamento tempo, tempo e não fez efeito nenhum. O que aconteceu? É todo o ramo, a gente fala. Exatamente, você tem que saber onde manda manipular seus produtos. O interessante em tudo isso, doutor Cristiano, o senhor falando das cápsulas gastro-resistentes, é quando o médico prescreve o manipulado. Você falou assim, às vezes o manipulado fica, o valor fica um pouquinho mais alto do que você lá na farmácia comprar. É que manipulado em uma farmácia de confiança, ele mandando manipular é porque ele sabe, ele precisa por algo mais naquilo tudo. Por isso que daí a cápsula gastro-resistente entra no jogo. Exatamente. E a questão da personalização também, né? Também. Eu não posso analisar um paciente de 20 anos que tem 40 quilos, como sendo a mesma coisa em um paciente de 50 anos que tem 80 quilos, por exemplo. Então assim, a manipulação ela proporciona isso. A personalização. Então pra você eu vou te passar 50 miligramas daquele ativo e pra ele eu vou passar 75, né? Então a manipulação proporciona essa diferenciação, essa flexibilidade na dose, né? E a cápsula gastro-resistente vai com tudo isso, né? Então a importância dela em tudo isso. Aquele paciente que já usa muito medicamento, né? Que ele tá com o estômago já um pouco sensível, né? Então a cápsula gastro-resistente, além dessas principais funções que a gente comentou, ela vai muito além disso aí. É porque você tocou num assunto muito importante. Tem pessoas que tomam tantos medicamentos que eles já estão com o estômago machucado, né? Todo mundo por causa do estômago machucado. Eis a questão dessa cápsula maravilhosa e abençoada aí que veio pra dar uma ajuda muito importante. Exatamente. Pra todos nós, né? Porque a partir do momento que você começa a tomar muito medicamento e você não tem cuidado com o estômago, vai te machucar uma hora dessa. Mas quem toma medicamentos contínuo. E é da característica de muitos medicamentos, de muitos fármacos, de muito ativo, promover esse desconforto. Exatamente, o desconforto. Mesmo que você nunca tomou medicamento, mesmo que você não toma, mas que vai tomar um analgésico forte, um anti-inflamatório forte, aquele fármaco tem muita probabilidade de promover. É um problema futuramente em você. Então, você fazendo um revestimento, você evita muito disso, né? Você acaba fazendo um trabalho preventivo também, né? Doutor Cristiano, essa cápsula, né? Gastro resistente, se eu for no meu médico, no meu gastro, no meu nutrólogo, como aconteceu e ele pediu, né? Pra mim, os manipulados, você fez tudo e eu gosto de manipular com você porque eu sei que eu vou ter um produto sério e do jeitinho que ele pediu, até houve uma situação que eu falei pra ele, não, ele é o caro mesmo, sabe? E muito prestativo e rápido também. E se me receitaram alguma coisa, eu falei assim, mas dá pra mim fazer na cápsula gastro resistente? E daí? Sim, sim, normalmente o prescritor tem total conhecimento. Ele já sabe e ele mesmo pode prescrever, então, se o médico pode prescrever no caso, é, fala assim, olha, eu queria que você fizesse com cápsula gastro resistente. Toda demanda de receituário, né, onde a gente utiliza cápsula gastro resistente, é graças ao profissional prescritor, ele realmente entender tudo aquilo. Ele tem que saber, né? Exatamente, ele sabe. Tem por obrigação. Ele tem total domínio, ele escreve na própria receita, eu quero em cápsula gastro resistente. Ou eu quero em cápsula revestida, né, então eu tenho a mesma pronúncia, né, são sinônimos, né? Então, o profissional prescritor tem total conhecimento em relação a isso. Verdade. Doutor Cristiano, eu já me deparei com pessoas assim que fazem um tratamento grande, coisa assim, e dela pegar a cápsula e ela abrir a cápsula e tirar o produto, o pozinho que está ali, né, que é um pozinho, né, que vai ali dentro. O que que você tem pra falar a respeito disso? Eu não quero a cápsula. Falaram assim, eu falo assim, mas como que você faz isso? Pra que que eu vou ingerir plástico? O que que você tem pra falar? Na verdade, a cápsula, ela é feita de um material, a base de gelatina, né, então assim... Que não tem nada a ver com plástico. Não, não tem outra, ela não tem absorção nenhuma, né, se você pegar uma cápsula vazia, por exemplo, se quiser fazer um teste, vou pegar uma cápsula vazia e colocar na boca, ela derrete em... Vai desmanchar. ...segundos. Então assim, ela é realmente eliminada nas fezes, ela se abre, elimina o princípio ativo e é eliminada nas fezes, o organismo não tem contato praticamente nenhum com aquilo, não tem absorção, né. Então assim, o correto é nunca abrir a cápsula, né. Já ouvi falar isso. Justamente por tudo isso que a gente comentou, né. Tem medicamentos tamiris que ele já começa a ser absorvido na saliva, né. Então assim, você toma o medicamento ali, ele já começa a ser absorvido na saliva, esôfago, estômago. Então assim, é de extrema importância que utiliza a cápsula. Existem alguns casos extremos, né, de pacientes com vários problemas estomacais ali, né, onde você utiliza o sublingual, né, então hoje você já tem o sublingual por isso. Ela é uma cápsula diferente, né, ela é uma cápsula feita de tapioca, onde você introduz o fármaco dentro dela e você coloca debaixo da língua. Então ali vai ser absorvido todo o fármaco sem passar pelo estômago. Então isso aí é utilizado muito pra quem quer resultados mais rápidos, mais eficaz, pacientes que às vezes tem algum tipo de problemas e sensibilidades no estômago, né, pra fármacos que são melhores absorvidos naquela via de administração, né, então você tem a cápsula sublingual. E você tem depois várias outras apresentações, você tem o supositório, né, que você não utiliza do estômago pra poder passar. Verdade. Você tem a questão do injetável, né, então você tem uma série de apresentações, cada uma pra cada necessidade. Quando a gente fala em cápsula é porque realmente o fármaco precisa estar ali, né, então é interessante que faz a ingestão da cápsula. Alguns casos extremos, por exemplo, de pessoas com muita sensibilidade no estômago, às vezes o médico pede pra abrir a cápsula, né, pra tomar o pó. Ou seja, é melhor assim do que às vezes não tomar. Tem pessoas que têm muita dificuldade de deglutir, né, não conseguem engolir. E às vezes a dose que tá sendo administrada pra ela é uma dose alta, onde eu preciso de uma cápsula grande pra colocar tudo aquilo. Então ela não consegue engolir. Então vamos abrir a cápsula, colocar na água ali ou no suquinho e vamos fazer a ingestão. Vai ter um efeito também, com certeza, né, mas não tanto quanto você deixar ela fechadinha e ela arrascar o fármaco pro local onde é o correto. Você falando subligual, essas coisas todas, eu comprei na Laborderme um produto, umas gotinhas, porque se eu tiver qualquer coisa, gente, eu perco o sono com facilidade. ou tenho, eu perco o sono muito fácil, o meu sono é muito levinho. E daí um dia eu, né, eu ouvi a doutora Josiana ali, veio no meu estúdio falando sobre as gotinhas. Gente, quatro gotinhas embaixo da língua, que é a sublingual que a gente fala. A minha pergunta é a seguinte, por quê? Eu lembro que ela falou, quatro gotinhas sublingual e deixa ali. Por quê? Por que o sublingual parece que absorve, que é uma coisa mais rápida, é uma coisa assim, mais delicada? O que que acontece? E que a gente dorme muitíssimo bem, gente. É, na verdade, é um local extremamente irrigado, né, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos ali. Verdade, é cheio de veninhas, né, muitas veninhas. Então, você imagina o poder de absorção, cair na corrente sanguínea, né, a velocidade de absorção é muito rápida. Isso aí acontece muito com fármacos que muitas vezes são degradados no ácido clorídrico do estômago. Então, se eu tenho um medicamento ou uma linha de terapia, né, homeopatia, ou às vezes florais, onde eu realmente, eu tenho a degradação dele pelo ácido clorídrico, ou seja, eu vou perder parte dele. E se eu ingerir, eu não faço a administração sublingual. Então, ele vai cair na corrente sanguínea com uma velocidade muito mais rápida, meu organismo vai aproveitar muito mais a quantidade que eu necessito dele, do que se eu fazer realmente a questão de estar ingerindo, passando pelo ácido ali e tudo mais, que eu vou perder um pouco mais e vou acabar sendo neutralizado. Então, tem muitos produtos que a linha de administração exclusiva é sublingual, justamente por causa desses efeitos de primeira passagem que a gente fala. Não, e o especial, e o gostoso em tudo isso, é um produto natural, né? Natural. Gente, eu nunca tomei um comprimidinho para dormir, ou uma coisinha qualquer, uma depressão, coisa assim. Quem acompanha a minha vida sabe que eu passei, assim, por muitos problemas, assim, com perdas, né, filha, pai e tudo, mas eu nunca tomei nada. Exatamente. Sempre aquele produto natural, agora eu estou com essas gotinhas da Laborderme, gente, está na cabeceira da minha cama. Eu deito e já coloco as gotinhas ali e fico. É gostoso demais, você tem um sono gostoso, tranquilo, sereno, sabe? É tudo de bom. Se você tem esse probleminha, às vezes, também não dormir bem, faça uma Laborderme e peça. É bom demais. É hoje, você tem profissional. Aliás, não só isso, como muito, muitas outras coisas. Você tem profissionais médicos hoje, né, médicos mesmo de CRM, especialistas só com homeopatia. Então, gente, é bom. Ou seja, ele trabalha o dia todo com todos os seus pacientes, com uma gama de doenças e problemas só através da homeopatia. Então, assim, existem várias linhas, né? Os florais, eles querem dizer alguma coisa, a homeopatia, a fitoterapia, né, que hoje está sendo muito utilizada, tanto em receituários, né, às vezes em combinações com produtos mais químicos, se utiliza mais no natural. Então, hoje, todo mundo está em busca disso, né? Algo que me traga bem, mas que realmente não me deixa um efeito colateral, não me deixa, assim, uma sequela lá na frente, né? Então, esse é o caminho. Bom, o nosso tempo acabou. Muito, muito, muito obrigada por você estar no programa da Tamires mais uma vez, trazendo os seus conhecimentos. E é um orgulho muito grande para nós termos a Labordermi, a farmácia de manipulação no programa da Tamires, há mais de ano. É muito gostoso essa parceria, muito bom mesmo. Te deixar à vontade aí, para você deixar aquele recado legal para o pessoal. Quero deixar um abração para todo mundo, né, que está em casa, para toda a equipe ali da Labordermi, Export, Natural Series, nossos clientes, fornecedores, né? Todo mundo que está envolvido com esses negócios, né? Um abraço bem forte lá para a Vanessa, para o Cristiano Henrique, que está assistindo a gente, mais uma vez, né? Estão sempre ligadinhos ali na TV. E, mais uma vez, agradecer a você, né? Por esse momento maravilhoso. É um feedback muito legal que a gente tem no dia a dia, né? Através do programa, né? Então, assim, a gente vê que, realmente, tudo aquilo que a gente está trazendo aqui é de grande importância na vida das pessoas. Verdade, sempre. Porque, muitas vezes, elas não têm essa noção, né? Então, cabe a nós, profissionais, estar trazendo isso de uma forma clara, de uma forma onde ela passa de fácil entendimento, né? Onde eles possam, realmente, estar entendendo. E aquele que quer se aprofundar um pouquinho mais, conhecer mais a fundo cada tema nosso, a gente está à total disposição. Mas você tem outras plataformas também ou não? Sim, sim. Tem ali um Instagram, tem ali um Facebook, né? Os próprios canais ali do WhatsApp também. A gente usa muito o WhatsApp, né? Para tirar dúvida, né? A gente sempre fala que o nosso WhatsApp, ele não é um robozinho ali que só passa preço, né? É praticamente uma consultoria, né? Tudo que a gente faz hoje ali na frente, no atendimento, a gente procura fazer no WhatsApp também, né? Então, o WhatsApp é de muita importância para a farmácia também. Verdade, sempre. Para nós também. A farmácia de manipulação, ela não tem ali um produto pronto, né, Tamiris? Tudo é personalizado, né? Então, cada receita que chega é uma nova situação, né? Então, é diferente de você pegar um produto da prateleira ali e passar o preço rápido, né? Eu sempre falo, o WhatsApp das farmácias de manipulação, ele é um pouco diferente. Porque você necessita justamente de ter todo esse conhecimento, né? Para que você possa levar o preço e a informação correta para o nosso paciente, para o nosso cliente. É verdade, gente. É tudo isso e muito mais. A Laborderno é uma farmácia de manipulação preparada para atender vocês em todos os segmentos. Então, precisou, é só chegar. E lembrando vocês que tem, mas nós também temos, viu? Nosso canal lá no YouTube. Entre lá, dê um joinha, curta o nosso trabalho. Vejo todas as matérias que eu já fiz com o doutor Cristiano Barzon, ele que é farmacêutico, bioquímico. A doutora também, Josiane, né? Que está aí sempre com a gente e ao meio de Alvarenga é o nome dela. Mas tem muitas matérias dela, assim, muito bacana também, bem informativas. Então, chegue lá, dê um joia, curta o nosso trabalho, que sempre nós temos a responsabilidade de levar muito mais matérias com o doutor Cristiano para vocês ficarem por dentro de tudo. Não importa onde que você está vendo tudo isso, mas se você gostou, manda um recadinho para a gente. Você manda o produto. Sim, com certeza. Ele manda aonde você estiver, tudo o que você precisar. Peça para o seu médico manipulado, legal, quer uma farmácia bem séria, manipulação, é aqui. Tá bom? Eles mandam para você aonde você estiver. Eu fico por aqui. Eu vou para o comercial, mas daqui a pouquinho eu volto, porque tem mais uma matéria super legal para vocês. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Já estou então com Fernando Tomé Fernando Tomé é especialista em investimentos Da cooperativa Cicred Vale do Piquiri ABCD Paraná, São Paulo E hoje nós vamos falar sobre finanças Que eu acho que é um assunto muito importante E a todo momento Não é só uma vez ou outra Nós temos que falar sobre investimentos Temos que falar sobre custos Temos que falar sobre tudo Todos os dias As coisas mudaram bastante Então, daqui a pouco eu vou perguntar para ele também Por que investir no Cicred A importância de você investir no Cicred Eu acho maravilhoso Sempre investir no Cicred Só tive lucros E é muito gostoso Porque aqui não é mais uma Tamiris Aqui eu sou a dona Tamiris A Cicred é assim Te valorizando sempre Tudo bem, Fernando Tomé? Como está você? Tudo bem, Tamiris Prazer em revê-lo Prazer é todo meu Estar mais uma vez falando com você E com toda a sua audiência Fernando O que eu preciso para começar a investir? Tamiris, para começar a investir É muito importante a gente fazer aquela tarefinha básica De educação financeira Então, é o primeiro colocar numa planilha O quanto eu ganho Quais são os meus ganhos Quais são os meus gastos E então verificar se eu tenho alguma sobra de valor Do meu orçamento Se você tiver uma reserva É importante que você aplique essa reserva Não deixe dinheiro parado em casa Ou em uma conta bancária Que ele esteja aplicado para que te dê o rendimento Caso você tenha a finança muito equilibrada Entre o que você ganha e o que você gasta É importante você fazer uma análise Desses seus custos O que você pode excluir O que você pode diminuir Para que dessa forma você comece a ter uma sobra Para começar a investir E caso você verifique nesse controle de gastos Que você está gastando mais do que está ganhando É importante você procurar uma agência bancária Para poder renegociar suas dívidas Porque provavelmente já está usando limite de conta De cartão de crédito Fazer uma reorganização financeira Para que daí então sim Você possa começar a fazer os seus investimentos E quando você começar a fazer os investimentos É muito importante sempre manter uma disciplina De todos os meses você fazer algum aporte Porque essa matemática dos aportes mensais E mais os juros compostos É o que vão garantir uma reserva de valor lá na frente Para que você possa ou realizar um sonho Ou um projeto Ou até mesmo uma aposentadoria mais tranquila Verdade Fernanda, o pessoal em casa deve estar se perguntando assim Como que eu vou economizar? 100 reais, 200 reais todo mês Está faltando 100, falta 200 todo mês O que deve fazer a pessoa Quando recebe o seu salário De que forma que ela tem que fazer Todo aquele planejamento financeiro Para que sobre um pouquinho todo mês Para ter aquele depósito Ter a sua caderneta de poupança Sim, é muito importante essa questão Do planejamento financeiro, né Porque a gente fala assim também Às vezes muita gente gasta E nem sabe aonde está indo o dinheiro, né É 5 reais aqui São 10 reais ali 50 ali E quando você vê Acabou o orçamento do mês, né Dá um montante, é Hoje existem várias planilhas Que te ajudam a fazer isso Então o próprio aplicativo de celular Onde você Tudo que você gasta Você vai colocando ali E depois no final do mês Você consegue olhar Analisar todos os gastos que você teve, né Então poder verificar Poxa, será que esse gasto Era realmente importante? Era necessário? Será que eu poderia ter economizado E gastado menos com isso? A gente sabe que Hoje a situação financeira Muitas vezes o orçamento É apertado para todo mundo A gente teve um processo inflacionário Que veio há alguns anos já Que tiraram o poder de compra das pessoas Mas ainda assim Quando a gente faz uma análise mais minuciosa Dos nossos gastos Sempre a gente encontra espaço Para economizar Em uma coisa ou outra Para que possa sobrar um valor Para que eu possa aplicar E ter uma vida financeira mais tranquila E a verdade, Fernanda Porque às vezes, né Eu sempre falo que O planejamento familiar, né A esposa trabalha fora O esposo também Às vezes tem até filhos Mas vamos falar do casal Ou até mesmo só um no caso Na família Mas às vezes eu falo assim Ah, compra lá só cinco reais E você não anota Você não coloca lá na sua planilha, né Daí você vai lá Ah, eu quero isso Compra Será, como o Fernando falou Será que é extremamente necessário Você comprar E você sabe que esses picadinhos Cinco reais aqui Dez lá, dois aqui Se você não anotar Final do mês Dá uma boa diferença Então se a gente parar Para analisar tudo isso Dá um dinheirinho muito bom E esse dinheirinho Você pode estar depositando Abrindo a sua caderneta de poupança Não é verdade, Fernanda? Com certeza, também O primeiro passo é esse Organizar suas finanças Para então começar a investir Agora a gente falando tudo isso Mas qual é o melhor investimento De tudo isso? Né? Essa é uma pergunta muito frequente Tamiris Qual o melhor investimento? Isso depende Para a gente chegar a essa resposta De qual o melhor investimento Antes o investidor Ele precisa fazer Algumas perguntas a ele mesmo Uma das coisas muito importantes É você primeiro analisar Qual que é o seu perfil de investidor De que forma que você analisa isso? Dentro do nosso próprio aplicativo Do Cicred Do site do Cicred Ou pessoalmente na agência Nosso associado Ele pode responder Um perfil de investidor Que é o API Análise de perfil do investidor Com algumas perguntas Deste questionário Ele descobre se ele tem Um perfil mais conservador Moderado ou arrojado O perfil conservador Tamiris É aquele perfil Que a pessoa não aceita Correr risco Nos seus investimentos Que ela quer guardar Manter com segurança O recurso E ter aqueles juros Todos os meses Uma previsão mais correta De quanto ela vai ganhar por mês Aquele investidor mais moderado É o investidor que ele Mantém boa parte Das suas aplicações Em aplicações De baixo risco Mas uma pequena parte Ele coloca em algumas aplicações De um pouco maior risco Para poder ter uma rentabilidade Um pouco melhor Já aquele arrojado Que ele também tem uma parte De aplicações de baixo risco Para ter um fluxo de caixa Uma reserva de emergência Mas uma grande parte Dos seus investimentos Ele aloca investimentos De maior risco Visando ter uma rentabilidade Muito acima Então é importante Primeiro conhecer Qual que é o perfil Depois de conhecer o perfil É muito importante Eu saber qual é a liquidez Que eu preciso Nesses investimentos Será que eu vou precisar Desse dinheiro Que eu estou aplicando agora Será que eu vou precisar Para daqui dois meses Três meses Ou eu posso deixar Esse dinheiro guardado Para um ano Ou mais tempo Você respondendo Essa pergunta Conseguindo fazer Essa análise Dos seus investimentos Você pode verificar Se você vai colocar A aplicação Em um tipo de investimento Que fique disponível Para você de imediato Ou com algum tipo De carência Ou de trava Normalmente Os investimentos Com alguma trava Ou carência Vão ter uma rentabilidade Um pouco melhor Então primeiro é importante A gente conhecer o perfil Saber qual é a liquidez Que eu preciso Nesses investimentos Para então eu chegar Realmente em algum produto Específico Verdade Falando assim Fernando Se você puder responder Tudo bem Mas eu vou te fazer Uma pergunta Do que a gente ouve Por aí Tá bom Porque sabe Que a Tamir Já faz Anos que eu Trabalho com a Cicred Daí vem as perguntas Porque muitas pessoas Que tem dinheiro Na sua caderneta De poupança Com tudo que está acontecendo As mudanças Que houve no nosso país Elas falam assim Acho que vou tirar O dinheiro da poupança Porque a qualquer momento Esse dinheiro pode ser abocanhado E eu vou ficar sem O que você teria Para falar a respeito Para o nosso telespectador A respeito deste assunto Certo, Tamir Esse é um assunto Realmente que tem Muita repercussão As pessoas veem É um assunto muito delicado É um assunto muito delicado O que acontece, Tamir Muitas vezes As pessoas fazem Uma pequena confusão Em relação ao que aconteceu Lá na época Do período do Collor Isso Naquela época Era uma época Que o Brasil vivia Uma inflação De mais de 84% De inflação ao mês Então isso dava Uma inflação Em torno de 1000% Ao ano Uma realidade Muito diferente Do que nós vivemos hoje E o governo Naquela época Ele tomou uma medida De fazer um bloqueio Das aplicações Em poupança Para tentar controlar Essa inflação E no momento Que ele liberou Esse recurso Então o dinheiro Valia muito pouco As pessoas ficaram Com essa sensação Que o governo Foi lá E tomou o dinheiro Das contas Hoje a gente vive Uma realidade Muito diferente Economicamente Nós temos Uma inflação Muito mais controlada A inflação Acumulada Nos últimos 12 meses Na casa de 4% Algo assim E também A gente tem Uma legislação Hoje que protege O investidor Em relação a isso Então lá em 2002 Foi criada uma lei Que o governo Não pode Mexer nos dinheiros Das aplicações Nos bens Das pessoas Então hoje existem Leis que protegem O investidor Em relação a esse tipo De coisa também Nessa situação Bom vamos para outra Pergunta então Porque aqui são Perguntas que Talvez você esteja Se perguntando Em casa Né Por que Investir Na Sicred E claro Vamos falar assim Da nossa Sicred Vale do Piquiria BCD Paraná São Paulo Na qual nós fizemos Parte há tanto tempo Certo Tamires O Sicred É uma solução Muito atrativa Para o investidor Hoje Por quê? Por algumas razões Uma delas Pela solidez Do sistema Sicred O sistema Sicred É um sistema Que teve no último ano Um resultado De 5,9 bilhões De reais Além disso Tem algumas empresas Classificadoras Que avaliam As instituições financeiras E elas classificam O Sicred Com grau de investimento Com alta qualidade E baixo risco Isso mostra toda a solidez Que o sistema Sicred Tem hoje Além disso O Sicred Conta com um portfólio Bastante amplo De produtos de investimento Para atender todos os perfis De investidor Desde o mais conservador É o mais arrojado Então nós temos As aplicações De baixo risco As aplicações De renda fixa Temos um portfólio Hoje com 28 fundos De investimento Então esses fundos Desde fundos Multimercado Fundos de ação Fundo cambial Fundos de renda fixa Também Além disso O Sicred Também tem uma plataforma Chamada Home Broker O que é o Home Broker? É uma plataforma Onde o investidor Pode entrar e comprar E vender ações Então ele quer se tornar Sócio de uma empresa E através do Home Broker Que ele faz isso Ele vai lá e entra E compra ações Dessas empresas Também fundos imobiliários Então é uma opção Para o investidor Mais arrojado Investidor que aceita Correr mais riscos E que entende Um pouco mais Esse mercado Nós temos todo Esse portfólio Para atender Os mais diversos Tipos de perfil De associados investidores Além disso No Sicred Você conta com Acessoria especializada Em investimentos E também Diferente de várias Outras instituições Aqui você participa Dos resultados Então além de você Investir o dinheiro E ganhar a rentabilidade Dos investimentos Você ainda participa Nos resultados da cooperativa E lembrando Que a Sicred Sempre tem alguém Esperando por vocês Para que você Venha falar de negócios Também Onde que você pode investir E ter uma renda maior Mas falando Do investimento Caderneta de poupança Vamos falar aqui também Já claro Da nossa campanha Poupança premiada Da cooperativa Sicred E também Capital premiado A poupança Ainda vale A pena Você ter aquela Caderneta de poupança Ensinando os filhos Já desde cedo A economizar E ter a sua Caderneta de poupança Com certeza vale Tamires A poupança É o produto De investimento Mais democrático Que nós temos no Brasil Então a poupança Ela tem essa característica Que não importa o quanto Você está aplicando Não importa a sua renda A rentabilidade Ela é a mesma Para todos E a poupança Ela é um produto De investimento Sem imposto de renda Então você Funciona muito bem Como um fluxo de caixa Como uma reserva de valor Até para os filhos E para a própria pessoa Mesmo para aquele valor Em que ela pode precisar A qualquer momento Está ali disponível Na poupança É um tipo de produto Muito acessível Muito fácil E com uma rentabilidade Hoje Que ele te rende Meio por cento Ao mês fixo E mais a TN A TN Ela varia de mês a mês Depende da data De aniversário Da sua caderneta De poupança Mas dar uma rentabilidade Atrativa sim Vale muito a pena De fazer uma pergunta Em cima disso Responde também se dá Claro Vamos imaginar Que a Tamires Agora de momento Tem 200 mil reais E eu quero aplicar Na minha caderneta De poupança Isso é uma flaca A poupança Futura da Tamires Não corra o risco Por exemplo Do imposto Você não vai ter Tributação de imposto Sobre a rentabilidade Do recurso Do investimento Porém a parte Fiscal contábil Você tem que verificar Apresentar origem Desse recurso Tudo na tua declaração De imposto de renda Mas referente A tributação de imposto Sobre a rentabilidade Você não tem imposto Na poupança Beleza Vamos falar então Da nossa campanha Poupança premiada Cicred E também do capital Premiado Eu falo que Todo ano Nós temos a campanha Que é maravilhosa As campanhas Exatamente Tamires Nós temos a campanha Na poupança premiada Que está em vigência Desde o mês de março Essa campanha Ela serve tanto Para incentivar As pessoas a guardarem As suas economias Em poupança Bem como também Para premiar O nosso associado Que faz esses investimentos Em poupança E é muito fácil De concorrer Cada aplicação A cada 100 reais Investido em poupança Você ganha O número da sorte Se você fizer isso De forma programada Por exemplo Você fala com o seu Gerente de negócios Para que ele programe Para que todos os meses Saiga esse valor Da sua conta E vá direto Para a poupança Os números são dobrados Então as suas chances Aumentam ainda mais São cinco sorteios São cinco sorteios Todas as semanas De cinco mil reais No mês de outubro Que é o mês da poupança Nós teremos um sorteio Especial de quinhentos mil reais E no último mês Que é o mês de dezembro No último mês da campanha Um sorteio de um milhão De reais Premiando os nossos associados Gente, vale a pena Vale a pena Como que a pessoa De que forma Que ela deve agir A respeito Ela não é associada Mas ela achou Bem interessante A nossa poupança premiada E o capital premiado Qual o procedimento? Basta procurar Uma de nossas agências Falar com um de nossos Gerentes de negócios Que eles vão lhe explicar Como abrir a sua conta E como começar A fazer as aplicações E concorrer na campanha Vê só gente Fácil, fácil Isso É a nossa cooperativa Secrede Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo Crescendo a passos largos Eu falo sempre isso E falo com muito orgulho Já estou com a Secrede Muitos anos E gosto E gosto Convido você Que está aí nos assistindo A fazer parte Da família Secrede Venha para a Secrede Aqui você não é mais um Aqui é você Seu João Seu José Aqui você tem valor Vale a pena Fernando Algo mais? Só isso, Tamires Muito obrigado Pela oportunidade Quero agradecer Os nossos associados Pela confiança Que sempre depositam Na cooperativa Me colocar à disposição Para caso vocês queiram Falar sobre o seu trabalho Seus investimentos Para poder auxiliá-los Para tomar a melhor decisão Sempre possível E convidar também A você que ainda não é Nosso associado Para que venha conhecer Um pouco mais Sobre a cooperativa Secrede Conhecer sobre o nosso Portfólio de investimentos Sobre o nosso Atendimento especializado E participar Dos resultados da cooperativa Como a gente sempre diz No Secrede Investimento com Propósito Muito obrigado Tamires Eu que agradeço Até mais, Fernando Obrigado, até mais Eu vou para o comercial E eu volto Já já com vocês Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Secrede Traga a sua poupança Para o Secrede E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Oi, gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade de opções Para decorar a sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos Com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além, é claro De opções Para você estar decorando Os espaços Montando as diversas opções De árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações já do começo Da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem! Olá pessoal Tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha Porque hoje nós vamos fazer Uma cuca com recheio De vinho tinto É uma delícia É uma receitinha italiana Essa receitinha é de família Então é isso que eu estarei fazendo Para vocês no dia de hoje Vamos começar a nossa culinária? Olá pessoal Tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária É uma cuca com recheio De vinho tinto Vamos aos ingredientes Aqui nós temos Duas xícaras Tipo chá De farinha De trigo Vamos com uma xícara De farinha De aveia Vamos tirar de cena Vamos com o nosso açúcar Demerara Uma xícara Três ovos Ligeiramente batidos Meia xícara De óleo De girassol Sempre a mesma xícara Que você usa No começo da receita Você usa ela até o fim Aqui nós temos Uma noz moscada Inteira Esfarelada Grosseiramente Aqui nós temos O nosso Fermento em pó Uma colher Tipo sopa Aqui nós temos Uma xícara De leite Agora nós vamos Com outros ingredientes Que é para O recheio Aqui vocês estão Observando Que eu tenho Vinho tinto E água Então o que você vai fazer Você vai colocar Meio a meio Uma xícara de vinho E uma xícara De água Por quê? Porque o vinho tinto Ele é forte Então você tem que Maneirar bem Duas colheres De amido de milho Duas colheres De açúcar Que vai no nosso recheio Junto com o amido Com o vinho A cobertura Da nossa cuca Duas colheres De amido De milho Cem gramas De coco Ralado Duas colheres De açúcar Que vai na cobertura Também Uma colher De margarina Sem sal Vamos começar A fazer a nossa cuca Então com o recheio De vinho No dia de hoje Bom Vamos começar Com ovos Meia xícara De óleo Vamos colocar Uma xícara De açúcar Uma xícara De aveia Uma xícara De açúcar Então aqui está A nossa Nuz moscada Vamos triturar Esse aqui E daí já vamos Colocando Outros ingredientes Vai colocando Leite aos poucos E a farinha de trigo Leite aos poucos Riguete e De açúcar Osplay R ćpira Vamos lá. Bom, gente, eu bati ela, acho que uns 6, 7 minutos. Agora, vamos com o fermento. Vocês sabem muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar pra não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as duas colheres de maizena, uma xícara de água, uma xícara de vinho tinto, e o açúcar, ok? Então, aqui você mexe. Agora, começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos, ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. Né? De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio e depois nós colocamos a massa e vou... Você faz assim. E assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do maço creme. Essa cuca é a receita da minha mãe, Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que... Cozinha. Mora sozinha. Cozinha para ela. Faz tudo. É um abenço. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui, eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Então, o que que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui no farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. Esteriliza tudo que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque... Deixar branquinho... Porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. É claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca. Super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa sem medo. Sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho, porque amo vinho, viu? Hum, hum. Tudo crocante em volta. Bom demais. Essa é a nossa culinária do programa da Tamir no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube, curtir o nosso trabalho, inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamir, vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Agradeço carinhosamente a sua audiência para conosco neste dia. Se você gostou de todas as nossas matérias no dia de hoje, é só entrar lá no nosso canal no YouTube. Dê um joinha. Curta o nosso trabalho. Tem uns 3 mil vídeos lá para vocês estarem observando, para você assistir, tanto de culinária quanto da Cicred, que sempre temos matérias maravilhosas da nossa cooperativa Cicred, né? Cicred é uma cooperativa que você pode fazer negócio de olhos fechados, que eu falo, porque é garantido. Beijos e abraços para todos vocês. E até o próximo programa da Tamir, só para você. E até o próximo programa da Tamir, só para você assistir, tanto de culinária quanto da Cicred. E até o próximo programa da Tamir.